Pós-operatório de transplante capilar. Dúvida campeã no meu Instagram, no meu YouTube, principalmente nas consultas, nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui para esgotar de vez todas as dúvidas com relação a esse tema, explicando como é o pós-operatório das minhas cirurgias. Então, vamos lá. Vamos começar pelo final da cirurgia. O paciente termina a cirurgia e eu faço o curativo nele. Esse curativo são gases nas regiões operadas, tanto nas áreas receptoras quanto nas áreas doadoras, tudo preso com um gorro. E o paciente vai embora para casa com esse curativo alguns minutos depois da cirurgia. Esse curativo vai ficar na cabeça do paciente por dois dias. Então, se o paciente opera numa segunda, ele vai embora para casa e vai ficar com esse curativo até quinta-feira de manhã. Vai ficar terça e quarta com o curativo. E na quinta-feira de manhã, ele vai poder tomar o primeiro banho completo, inclusive lavando a cabeça. Antes disso, pode molhar só daqui para baixo, famoso banho de gato, sem molhar a cabeça. E depois, no segundo dia, ele tira o curativo e lava a cabeça toda. Quando ele tirar o curativo, o mais comum são as gases caírem em todas. Não fica nada grudado, mas pode acontecer de ficar grudado. E quando acontece isso, eu peço para tirar no banho com a gase bem ensopada, que a gase sai facilmente. Esse primeiro banho é um banho especial. É um banho evitando impacto, evitando atrito. Mas isso é explicado de forma bem detalhada no dia da cirurgia. E não se preocupem que essa é a parte mais fácil de todas. E depois desse primeiro banho completo, ele vai lavar a cabeça todas as vezes que ele toma banho. Seja quantos banhos forem por dia, mas sempre no mínimo um. É importante lavar a cabeça todo dia. Alguns pacientes ficam um pouco com medo, com receio, achando que podem prejudicar, mas não. Eu peço que lave. Esse é o aspecto do curativo. E depois disso não tem mais curativo nenhum. E eu peço que após essa retirada do curativo, ele use uma cobertura na cabeça enquanto houver crostas. Que crostas são essas? Cada raiz que eu coloco é um furinho na cabeça. Então, furinho, raiz. Furinho, raiz. Normalmente os pacientes saem daqui com milhares de furinhos na cabeça. E cada furinho desse pode sangrar. E quando sangra, forma aquela casquinha de ferida. Em cada furinho desse, que são as crostas. Essas crostas demoram, em média, 10 a 15 dias para cair. Então, enquanto houver crostas, eu peço para usar uma proteção na cabeça. Um boné, um gorro, uma boina. Todas as vezes que estiver exposto à luz do dia, mesmo que esteja nublado. Então, saiu de casa. Nem que seja para comprar um pãozinho na esquina. Tá de dia, um boné, um gorro, uma boina. Em ambientes fechados ou à noite, não precisa usar nada. Mas se quiser usar por questões sociais, por conta das crostas, para ninguém ficar olhando e perguntando, pode usar à vontade. Mas se quiser deixar aberto também nessas situações, não tem problema. Aí, essa proteção da luz do dia é até cair as crostas, como já falei, cerca de 10 a 15 dias. Durante esse mesmo período de 10 a 15 dias, eu peço para evitar água de mar, água de piscina, qualquer tipo de atividade que possa gerar atrito na cabeça também. Por motivos óbvios. No primeiro momento, se houver algum tipo de atrito, pode arrancar as unidades folliculares ainda. E depois de um tempo, elas podem até não sair. Mas como tem as casquinhas ali, funciona como uma ferida qualquer. Então, se essas casquinhas caírem antes do tempo de cicatrização, pode sangrar, pode infeccionar. Então, eu peço para ter cuidado com elas durante esse período. Então, de novo, fica proibido água de mar, água de piscina e qualquer tipo de atividade que gere atrito. Cicatrização é uma coisa que coça. Coceira é uma das principais queixas dos pacientes no pós-operatório, por conta da cicatrização normal, que é muito frequente esse tipo de sintoma. Se o paciente fizer atividades que vão deixar ele suado, essa coceira pode aumentar. Então, eu peço para evitar esforços físicos intensos, na intenção de evitar ao máximo possível suor e gerar mais conforto. Ah, mas poxa, eu andei ali um quarteirão, posso ficar suado, isso vai prejudicar a minha cirurgia? Não, não vai. Mas se você tiver uma atividade intensa que vai deixar muito suado, com muita frequência, pode gerar desconforto. E aí é ruim. Dor também não é uma queixa. A imensa maioria dos pacientes, mais de 98% dos pacientes, referem dor zero no pós-operatório. Então, dor definitivamente não é uma queixa. Quem refere dor, que é uma coisa, aliás, muito subjetiva, né? Às vezes o que é dor para um não é dor para o outro e vice-versa. Quem refere dor, falei de um nível 2, 3 em 10, tá? É uma dor facilmente de ser controlada com analgésicos comuns, então realmente dor não é uma queixa. Então, vamos lá. Já falei da questão do atrito, já falei da questão da proteção do sol, já falei da questão da dor. Questão de trabalho, tá? Uma coisa que realmente preocupa os pacientes para conciliar a agenda profissional com a cirurgia. O que eu falo é o seguinte, depende muito do trabalho da pessoa, tá? Então, vamos lá. O que não pode fazer? Atrito, água de mar, água de piscina e tem que proteger do sol até as crostas caírem. Se o seu trabalho é possível fazer com essas proibições, então você pode trabalhar praticamente a partir do segundo dia de pós-operatório. Durante essa pandemia agora, que teve muita gente que ficou de home office, Nossa, as pessoas operavam e trabalhavam no dia seguinte, sem problema nenhum. Algumas com vídeo, tá? Ali com curativo e outras com a câmera desligada. Então, a questão de trabalho varia muito de trabalho para trabalho e você tem que pesar essas proibições na tua rotina de trabalho para ver se vai ser um empecilho. Por exemplo, pegar aqui um exemplo de trabalho. Pacientes que precisam daquele capacete protetor, né? Pessoas que trabalham em plataformas, pessoas que trabalham em obras. Eu peço para usar aquele capacete somente a partir do décimo segundo dia. Por exemplo, tá? Profissionais liberais, tipo médico. Já operei muitos colegas que no dia seguinte estavam no consultório atendendo. É claro que vai ter ali a questão social do paciente olhar e perguntar o que é isso na sua cabeça. E aí, se o médico não se importar, ele fala o que é. Se ele se importar, normalmente ele vai se recolher e vai ficar um tempo afastado. E agora vocês expandam isso para as outras profissões. Eu não tenho como prever todas aqui, mas pega essas proibições e vai por aí. Então vamos lá. Curativo, já falei. Alta, imediatamente depois da cirurgia. Tempo para retirar do curativo, dois dias. O banho completo também. Logo depois que tirar o curativo com dois dias, vai poder tomar o banho completo. Claro que é um banho com esses cuidados, evitando o impacto da água, evitando atrito, até as casquinhas se caírem. Depois que as casquinhas se caírem também, o banho pode ser normal. As proibições, água de mar, água de piscina, atrito e evitar suor. E o tempo para você ser liberado de tudo isso. Quando é que acaba todas as restrições e a pessoa pode voltar 100% à vida normal? Quando as casquinhas, as crostas, caírem? Aproximadamente 10 a 15 dias. Claro, isso varia um pouco de pessoa para pessoa, 10 a 15 dias é uma média. Então caíram as crostas, a vida passa a ser 100% normal. E a gente entra no compasso de espera, esperando o resultado. Lembre-se que as pessoas não saem cabeludas no pós-operatório. Na verdade, eu não transplanto cabelo, e sim eu transplanto a raiz do cabelo. É como se eu estivesse plantando sementes na terra. Essas sementes vão começar a florescer cerca de 3 a 4 meses depois. Depois os cabelos começam a crescer de forma progressiva. E eu espero o resultado final do transplante, com 12 meses. Então, fomos todos os aspectos. Por favor, se houver alguma dúvida residual, mandem para mim aqui. Um abraço!